Fala aí galera beleza champs game na área e hoje aqui mais um vídeo da série 15 minutos com champs game galera isso mesmo 15 minutos aí com champs game certo e hoje onde lords of the final acho que assim que fala não sei pronunciar direito não mande esses bagulho não mas que não arrisca não petisca né galera então hoje vamos começar com esse jogo é maroto celto espera que gostem deixe seu like é favorita compartilha nas redes sociais certo meu facebook vai estar na descrição galera para quem quiser lá deixar um salve e vamos nessa só vamos aqui a primeira vez aqui ó no jogo jogo novo certo e vamos salvar aqui mesmo a selecionar equipamento pra bem a espada a espada o tipo de magia pegando vamos ver esse saldo de dimensão só que o azul é bacana não ver porto o que é o raiva tremor acho que eu vou com esse aqui em mano como aqui conhece certo vamos galudão no sabão só vamos o que vamos é um dica a hora mora 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 mais uma dica a mão cara que era treta de ficar treta vamos que vamos aí 15 minutos maroto galera vamos agora posso filmar Boom vamos nessa hora hum little boy tetear e destruiria of worst eu não cânt� Fallen O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Galudão! Olé! Certo? E... É nóis! Só se inscrever no canal aí. Certo? Dá uma comentada aí. Que que é isso, jovem? Que que é isso? Certo, rapaziada. Deixa aí seu... Seu comentário aí, maroto. Pra nóis. Estamos aqui chegando aí. Eita, mano! Defende, viado! Cara, esqueci que é o que pega o escudo, ó. Faleceu. É isso aí, galera. Faleceu de uma vez. O jogo é difícil, mas é legal. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos aí pro canal. E beleza. Deixa o link. Deixa o like, seu favor. Eu tô encerrando o vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui!